Oi amiguinhos, aqui é a prof. Dani Costa. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Vamos aprender as famílias silábicas de B a Z. Família silábica do B. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. B mais A fica Bá, Bá, Lá. B mais E fica B, de Bebê. B mais I é igual a Bi, de Bicicleta. B mais O é igual a Bo, de Bóla. B mais U é igual a Bu, de Buzina. Família silábica do C. Cá, C, Si, Cô, Cu. C mais A é igual a Cá, de Cápa. C mais I é igual a C, de Cênoura. C mais I é igual a C, de Cidade. C mais O é igual a Cô, de Cô, Cu. C mais U é igual a Cú, de Cú, Eca. Família silábica do D. Dá, Dé, Di, Dó, Du. D mais A é igual a Dá, de Dado. D mais I é igual a D, de Dado. D mais I é igual a D, de Dado. D mais I é igual a D, de Dado. D mais I é igual a D, de Dado. Família silábica do F. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu F mais A igual a Fá Fá de Faca F mais E igual a Fé Fê de Feijão F mais I igual a Fí de Fio F mais O igual a Fó de Fogueira F mais U igual a Fú de Furacão Família Silábica do G Gá, Gê, Gi, Gô, Gu G mais A igual a H de Gato G mais E igual a G de Geladeira G mais I igual a G de Girafa G mais O igual a Gô de Gota G mais U igual a Gu Gu de Gulosa Família Silábica do H A, E, I, O, U H mais A igual a A G de Arpa G mais A igual a E G de Helicóptero Helicóptero H mais I igual a I de Hiena H mais O igual a O, de hora. H mais U igual a U, de humano. Família silábica do J. J mais A igual a J, de janela. J mais E igual a G, de genipapo. J mais I igual a G, de jipe. J mais O igual a J, de joaninha. J mais U igual a Ju, de juiz. Família silábica do L. L mais A igual a Lá, de laranja. L mais E igual a Lê, de leão. L mais I igual a Li, de limão. L mais O igual a Lô, lobo. L mais U igual a Lu, lua. Família silábica do M. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. M mais A igual a Má. Má, Lá. M mais O igual a Má. Má, 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 Má. Lá, Má, Má, Lá. M mais I igual a Mi. Má, 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 Má. M mais O igual a Mo. Moto M mais U igual a Mu Muro Família silábica do N Na, Né, Ni, Nó, Nu N mais A igual a Na Nave N mais E igual a Ne Neve N mais I igual a Ni Ninho N mais O igual a No Nove N mais U igual a Nu Nuvem Família silábica do P Pá Pé Pi Pó Pú P mais A igual a Pá Pato Pé Pé Mais E igual a Pé 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 Teca Pé mais I igual a Pi Pirulito 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 Pé mais O igual a Pó Pote Pé mais U igual a Pú Pudim Pudim Família silábica do Q Quá Qué Quí Quo Qué U A Quá Quadro Quê U E Quê Queijo Quê U I Queijo Quê U O Quê U Quê what Quê Quim Quil Família silábica do R Rá, ré, ri, ró, ru R mais A, rá, rato R mais E, re R mais I, ri, rio R mais O, ro, roda R mais U, ru, rua Família silábica do S Sá, sé, si, só, su S mais A igual a Sá Saia S mais E igual a C Sete S mais I igual a Si Sino S mais O igual a So Sorvete S mais U igual a Su Suco Família silábica do T Tá Té Ti Tó Tu Té Té Mais A igual a Tá Tátu Té Té Más E igual a Té Té T mais I igual a Ti. Tio. T mais O igual a To. Toalha. T mais U igual a Tu. Tubarão. Família silábica do V. Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. V mais A igual a Vá. Vaca. V mais E igual a V. Vela. V mais I igual a Vi. Vi, O, Lão. Vi, O, Lão. V mais O igual a Vó. Vó, Vó. V mais U, Vu. Vulcão. Família silábica do X. X mais A, X, 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 Xó, Chu. X mais A, X, X, Xalê. X mais E, X, X, Xerife. X mais I, X, Xícara. X mais O, X, Xó, 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 Dó. X mais U, Xú, Xuxa. Família silábica do Z. X, 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 Xó, Zú. X mais E, Z, Xó, 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 Xícara. E, Z. Zebra. Z mais I, Z. Ziper. Z mais O, Z. Zoológico. Z mais U, Z. Zumbi.